Muito bem amigos da Rádio Sociedade, estamos com o prefeito de Feira de Santana, o prefeito Cobé Martins. Além do trabalho que a prefeitura vai fazer, eu acredito que o mês de março, o mais importante que nós temos que lembrar do mês de março, que não é projeto, mas é ação, que é o dia 8 de março, que é o dia da mulher. A prefeitura vai trabalhar forte, não com um projeto, porque é mais importante, e ruas recuperam, mas as mulheres, que são a maior força que Feira de Santana tem, vão ter do nosso governo o reconhecimento efetivo para a maioria da nossa população. Trabalho para recuperar ruas, avenidas, iluminação, isso nós vamos fazer sempre, mas mais importante do que isso, se você quer começar março bem, comece no dia 8 de março, lembrando das mulheres, respeitando as mulheres, fazendo uma campanha dura contra a violência, contra as mulheres, a maioria delas em casa e covardemente feita por homens, e nós somos homens e precisamos cada vez mais lutar contra isso. Agora, os outros passos, Feira de Santana está dando todos os dias e não vai precisar chegar em março, não. Acabei de falar com o secretário Pinheiro aqui, agora amanhã, por exemplo, a prefeitura está fazendo trabalhos em várias ruas de Feira de Santana. Estamos conversando com o prefeito de Feira de Santana, com a Bé Martins, para a Rádio Sociedade, para a TV Mundo, eu sou Edson Silva e o programa com o Roberto Rubens. Pode acontecer ainda um pacote de obra daqui até o mês de junho? Não, pode acontecer até o mês de março, até o mês de março, não vai chegar em junho não. Quem sabe, nós vamos ter uma informação bem próxima, o secretário da Fazenda, dia 27, estará na Câmara, apresentando os dados do município, obrigatoriamente, no dia 27, e eu acho que antes do dia 8 de março nós vamos ter um grande pacote de obras anunciado por todos. Depois do Carnaval, chegando a Micareta, o que o senhor pode passar para todos nós? Nós, nesse ano, vamos fazer uma grande divulgação em Salvador no Carnaval. Estamos trabalhando firme com isso, já nos organizamos com as emissoras de rádio e televisão e de outros mecanismos de divulgação para divulgar a Micareta no Carnaval. Você vai ver e vai se surpreender com um trabalho muito profissional de vários grupos que vão estar em Feira de Santana, na Micareta, mas divulgando a Micareta no Carnaval, convidando as pessoas para poderem estarem conosco. O senhor teve a pedido do vereador Fabiano Davan com relação ao Fumacê em Feira de Santana e Distrito. Nós estamos vendo, está funcionando uma parte e outras, não está precisando mais de mais carros? Além do vereador Fabiano Davan, nós temos outra solicitação, mas ele fez uma solicitação forte. Feira tem seis carros de Fumacê nesse momento. Um é da Prefeitura e cinco são do Governo Federal, nomados a partir do Governo do Estado. E eu estou pedindo mais outro para poder reforçar. Eu vou, inclusive, pedir que vocês cheguem às suas mãos o relatório das atividades que nós estamos fazendo com o Fumacê, porque precisamos divulgar cada vez mais isso. Agora, o Fumacê tem um problema. Ele não mata todas as espécies de anófeles, que são... Estou falando dos mosquitos, mas ele mata qualquer um. Inclusive, muriçocra, que não tem nada a ver. Mas, nesse caso, para a transmissão da dengue, pode criar resistência para algumas raças desse mosquito, do Aedes aegypti. Então, o que nós precisamos, além do Fumacê, é evitar que as larvas nasçam, choquem os ovos e virem mosquitos. Para isso, nós precisamos pedir que as pessoas não joguem casca de ovo. Esse mosquito da dengue, ele adora água limpa. Esse bicho não gosta de água suja, não. É um bicho ousado. É vaidoso, é? É vaidoso e miserável, porque ele pode levar até a morte. Mas é preciso que as pessoas não joguem uma casca de ovo, não joguem casca de coco, não joguem latas, não joguem tampilhas, não joguem plásticos. Porque, se isso for feito, acumulou um pouquinho de água, milhares e milhares de larvas saem dos ovos e se transformarão em mosquitos. E quem transmite a dengue é somente o mosquito fêmea. É bom que a gente saiba isso. Mas quem é que vai descobrir se é fêmea ou macho? Então, nós temos que matar eles todos. Antes do nascedor ou se eles viverem. Feira de Santana está com duas mortes por dengue e morragem. Tem mais dois casos que estão sendo investigados. Feira de Santana está com mais de 1.500 notificações, porque nós estamos trabalhando muito para descobrir mais. São mais de 3 mil pessoas, de segunda a segunda, trabalhando. Todos imbuídos nisso? Todos lutando pela vida, né? Para evitar a dengue e morragem. A Prefeitura está trabalhando para, quando chegar o tempo, tirar todas as barracas? Nós estamos negociando isso. São pessoas que trabalham, que vivem. Que precisam também, né? Que precisam também. Mas que é necessário que elas permitam que as pessoas usem o seu ir e vir. O Ministério Público está trabalhando junto conosco. Nós estaremos, a partir agora do mês de março, começando a abrir o Centro Comercial Popular. Os primeiros grupos já estarão, no final de março, começando a instalar suas lojas, suas bancas lá no centro. E nós queremos oferecer essa oportunidade para que todos eles possam trabalhar. Quando a gente sai de casa para trabalhar, a gente não sai de casa para trabalhar na rua. Sai de casa para trabalhar. Não é outra casa que nos dê abrigo, que nos dê proteção contra o sol, nos dê conforto. Então nós queremos que essas pessoas possam aceitar, não há imposição, aceitar a possibilidade de trabalhar no maior centro comercial do Norte e Nordeste do país. Só tem um maior do que esse que está sendo construído agora em São Paulo. Só para se ter uma ideia, a parte superior do Centro Comercial Popular tem 10 tarefas. Aonde vão ser estacionados 670 carros? Não tem nenhum lugar em feira com tanto lugar de estacionamento. Vai ser um grande negócio para o Centro Comercial Popular, que vai ficar colado com o Centro de Abastecimento de Feira de Santana. E nós vamos remover de lá a SEASA. A SEASA vai ter que ir para um local mais distante. Porque entram 140 caminhões segunda-feira, domingo para segunda, e mais 140, 160 caminhões de terça para quarta. E mais de 100 caminhões de sexta para sábado no centro de Feira de Santana. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que ele continua numa linha, para nós, muito importante, que é de equilibrar o Brasil. Acho que é preciso uma negociação na Previdência, para que nós façamos o mais rápido possível, sem atingir tantas pessoas. Agora, o que essa reforma da Previdência tem que atingir? Primeiro, o Poder Judiciário, que é quem mais ganha no Brasil. Segundo, o Ministério Público. O senhor, se eu fosse deputado federal, o senhor votaria? A favor, já votei quatro vezes e nunca consegui terminar uma votação da reforma. Mas, para poder fazer a boa reforma, o Poder Judiciário, que é quem ganha mais no país. Segundo, o Ministério Público, que é quem ganha mais no país. Terceiro, o Defensoria Pública, que é quem ganha mais no país. Terceiro, o Banco Central, secretarias da Fazenda, dos Estados, que são as que mais ganham também no país. E o povo? Pode beneficiar o povo? Não vai mexer no povo, não. Vai beneficiar. E não vai mexer no povo. No INSS não mexe em nada. O que vai modificar ainda um pouco é a questão da idade, porque tem que mexer mesmo. Agora, se nós não começarmos, é preciso também que os policiais militares, que os policiais federais, que os militares também participem da reforma. Porque, afinal de contas, são brasileiros como todos nós. Se tem formas diferentes para os militares, tem. Mas é preciso que participem também. Essa é uma reforma para todos os brasileiros. O senhor está em um evento aqui em Feira de Santana, no 35BI. A convite aqui, estamos com o coronel, o tenente coronel Janilson Campos. E o senhor marcando um presente nessa festa maravilhosa. Agradecer ao coronel Janilson pela publicação que faz hoje de uma revista sobre os 50 anos do batalhão. Mas o coronel Janilson tem uma característica também importante. Ele conseguiu fazer a história militar de Feira de Santana. Não é a história do batalhão, não. Ele está fazendo a história militar de Feira de Santana. E nós vamos fazer uma edição dessa palestra. Vamos fazer uma impressão digital dessa revista. Para que nós tenhamos... Aí sim, eu vou chamar a Universidade de Feira de Santana, a UFRB, a UFRB, a UFRB, a FAM, Jodilton, que está aí. Todos os que possam fazer para nos ajudar cada vez mais a contar uma história que nós, Ferença e pouco, conhecemos. E vem Janilson agora, um carioca amigo aqui, um grande tenente coronel. Propor contar uma história que a gente não sabia. E, portanto, parabéns ao 35BI e parabéns ao tenente coronel Janilson. Um grande abraço da Rádio Sociedade. Um grande abraço da TV Mundo. E sucesso. Não é fácil aqui em Feira de Santana. As pessoas ligando para o rádio, para a televisão, nos jornais. E sempre procurando. Cadê o prefeito? O prefeito trabalhando. Está ali, está correndo. Sozinho não é fácil, né? Mas é importante que a gente está fazendo o que a gente deve fazer. E aqui mesmo no batalhão. Tudo que Feira de Santana pode fazer para melhorar o 35BI, Feira de Santana faz. Eu, pessoalmente, quero lhe pedir a gentileza de dar um espaço para dizer que, como deputado federal, eu consegui colocar recursos suficientes para fazer essa piscina que esse batalhão tem para treinamento. Foram os 200 mil reais melhor investidos que eu tive. Tem duas quadras esportivas que meu mandato como deputado poderia ajudar. Nada melhor do que você ver o dinheiro público bem aplicado. Está certo? E está aí. Tenho dois exemplos aqui no 35BI que eu pude ajudar. Eu fico alegre em poder dizer que ajudei e esse dinheiro muito bem aplicado, graças a mim. Um abraço aqui do Edson Silva Bigodinho e um abraço também do Roberto Rubens. Um abraço para vocês dois. É isso aí. Muito bem, amigos da Rádio Sociedade. Estamos com o prefeito de Ferreira de Santana, o prefeito Cabelo Martins. Além do trabalho que a prefeitura vai fazer, eu acredito que o...